Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás TV Vaqueira, hoje a gente estamos viajando, TV Vaqueira na estrada aqui na Baçanha, todos vocês estão sempre aí nos acompanhando, estamos chegando aqui, estamos passando por São José do Belmonte, São José do Belmonte, vamos agora passar para o Bonome, Bonome aí na TV Vaqueira, TV Vaqueira viajando, fazendo aí algumas, mostrando algumas cidades, vamos mostrar em muitos lugares, nessa viagem aí seguindo, a gente está no sentido de Recife, então você que acompanha, estamos passando agora por São José do Belmonte, que é uma cidade aqui perto de Serra Talhada já, metade do caminho entre Salveiro e Serra Talhada, aqui é o distrito de Bonome, viu, a gente vai passar agora, então aquele abraço aí a todos nossos amigos e amigas que acompanham sempre o nosso trabalho na TV Vaqueira, a gente vai também mostrar algumas cidades grandes, né, maiores, acho que a gente vai mostrar, vai mostrar também Serra Talhada, vamos ver se a gente mostra um pedacinho de custódia, Arco Verde e Caruaru, são as cidades principais, que a gente vai tentar mostrar aí a todos vocês, a gente por nome, pertencente, pertencente a São José do Belmonte, aqui é a famosa terra do doce, né, o pessoal, o pessoal gosta muito aqui de vender um doce gostoso, tem uns lanches também, o pessoal para aqui pela estrada, para fazer os lanches, aqui em Bonome, né, tem uns restaurantes ali legal, e o pessoal para aí para fazer o lanche, aí ó, Bonome, se acompanhar na TV Vaqueira, como é, você já conhece o Bonome, deixa aí seu comentário, deixa aí sua curtida, seu like, se você conhece, é Bonome, pessoal para aqui sempre, viu, para aqui para fazer o lanche, né, fazer aí um almoçar, são dos distritos, né, de, um distrito de São José do Belmonte. Então, gente, aquele abraço aí a todos vocês que estão sempre acompanhando, Lávio Joás, TV Vaqueira, vou aproveitar e mandar aquele abração a todos vocês, e mandar abraço também para os nossos parceiros, o Lazac, o melhor laboratório do sertão central de Pernambuco, que está sempre aí conosco, nos apoiando, que ele abraça o doutor Leonardo e a todos do Lazac, o Lazac tem compromisso para a sua saúde, fica ali na cidade de Salgueiro, aquele abraço ao doutor Leonardo, que vem pertinho ali da catedral, tem verdejante, Serrita, Parnamirim, tem o Lazac, mandar também um abraço pessoal do Essencial Supermercado, Essencial para o seu dia a dia, lá no Salgueiro Shopping, aberto de domingo a domingo, um abraço aí a Elton e a todos do Essencial, lá no Salgueiro Shopping, ó gente, as linhas aqui, ó, que vocês estão vendo, estão passando por Bonome São José do Belmonte. Então é isso, já passando aqui, tem um post aqui na frente, tem um post aqui na entrada, o pessoal conhece, vem na entrada aqui, muita gente para por aqui, aquele abraço aí a todos vocês que estão sempre acompanhando o nosso trabalho, a gente viajando com a TV Vaqueira, tchau gente, aquele abraço!